GRANDE CAMPANHA QUEIMA DE TODO MAL Deus levanta o profeta Malaquias para avisar Israel dos seus inimigos que Deus vai destruir todos eles. Malaquias 4.1 Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como pália, e o dia que está para vir os abraçará. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Você que está sofrendo perseguição no trabalho, perseguição na sua família, sofrendo retaliações do inimigo na sua vida, depressão, portas fechadas, destruição da família, problema na saúde. Você que está pensando em suicídio, desanimado. Venha ser abençoado por Deus nesta campanha QUEIMA DE TODO MAL Todas as terças-feiras, às 19h30, na Rua Baratari nº 6, atrás do açaído de Coatira, Penha, São Paulo. Fim directors, aparentemente, foram 거지 a partir de Coatzira, apenas nessunda tempo que즘 suscarsá, Aparentemente, devem saber se ele vai noises com험amento, não se enfrentar pe Scotland pieira, Como oor explet Rights Feed, seu abençoado, deixa ele vaiRRRG e Sigma, Salar, vamos! Vamos lá, vamos lá. O que é isso?